Olá, pessoal! Lindo dia, um dia maravilhoso, cheio de coisas boas. Gente, pra começar, eu já peço um like pra esse vídeo, que é muito importante pro canal, para o YouTube, que tá divulgando mais os vídeos. Deixe aí o seu joinha, tá bom? Pessoal, hoje eu vou tá falando do gênero dendômbrio, e pra começar, vamos falar aqui dos anônimos. Gente, o que me fez fazer esse vídeo aqui pra vocês? Chegou uma colega aqui e viu os anônimos assim, peladinhos, com algumas folhas ainda e outras assim. Aí ela falou, o meu também tá igual o seu, tá morrendo. E isso me fez fazer esse vídeo aqui, porque eu sei que muita gente deve ter essa dúvida, principalmente iniciantes, pessoas que tá, né, começando com o anônimo agora. Então, o que acontece? Aí eu falei pra ela, não. Pelo contrário, ele vai ficar muito lindo, porque isso tá acontecendo. O vegetal, a folha, né, vai ficando assim, amarelinha e cai. Então, aqui, ele está se preparando pra ficar lindo, pra vir a floração, gente. Olha aí, ó, os bulbos, ó, como é que estão. Esse aqui, gente, é o tipo, e esse é o álbum, é o branquinho, né? Aí tem outros pendentes, né, o corela, entre outros aí. E aí, pessoal, ela falou que ela ia tirar os bulbos que estavam assim peladinhos. Eu falei, não tira, porque aqui, esses bulbos que ficam assim, ó, já floresceu outro ano, eles servem aqui pra dar nutrição pra sua orquídea. E também vem cakes, né, mudinhas, isso é muito bom. Eu mesma adoro, como os meus dendobros aqui vêm com cake, gosto muito também. Então, gente, eu não cultivo nenhuma orquídea dendobra em sol pleno, e sim com claridade. Eles gostam de rega, sim, mas é aquela coisa, secou, molhou, não deixa encharcado. As raízes dele é até fina, gente, olha, tá vendo? Eu cultivo a maioria dos meus dendobros em cachepó de madeira. Gosto muito de cultivar eles assim, em cachepó de madeira. Aí, com o tempo, quando eles forem assim, torcerando, aí eu vou pegando um cachepó maior e vou acoplando. Olha aí, gente, eles têm uma floração assim, lindíssima, muito, muito decorativa, muito bonita. Eu acho lindo os dendobros, eu sou apaixonada mesmo por essa família, fica ansiosa esperando essa época do ano, né? Quando começa a esfriar, ele começa a ter essa mudança, né, pra vir essas lindas florações. E é muito perfumado, gente, muito perfumado, um cheio assim delicioso. Tem umas flores até grandes, no caso dos anósmos, bem maravilhoso mesmo. Tem alguns aqui, pessoal, que da família dos dendobros, que eu plantei recente, aí eu não sei se eu vou ter floração esse ano, né? Podia ter replantado antes, tava precisando do substrato que eu usava antes, que não era que legal pras minhas orquídeas. E aí, com o tempo, fui mudando o substrato e ele tava precisando tirar, tava já sofrendo com o tipo de substrato que tava, aí eu não sei se eu vou ter floração dele. Espero que sim. Olha aqui que lindo, gente. Tá vendo aqui, ó, que enraizamento perfeito, né? Esse lindão aqui, gente, ó, bem entorcerado nesse cachepó de madeira, saindo pra todos os lados, em cima, na lateral e no fundo, gente, olha. Ele tá muito, muito lindo, cada vez, cada ano a floração fica mais linda, né, devido. Por isso que eu gosto muito de plantar, gente, em cachepó de madeira, tem essas falhas, ele sai, fica muito linda a floração. E esses dendobros aqui que eu vou falar agora, eles dão de cacho, no caso do psiforo, gente, e é muito, muito bonito. Olha aí. Eu não faço estresse hídrico, gente, como eu já falei em vídeos anteriores, de nenhum dendobro. Eu não gosto, o vegetal sofre muito, fica feio, não gosto de fazer. No caso, esse aqui nem precisa, né, mas nenhum eu faço. E sempre que a pessoa pergunta, eu já tô falando. Olha, gente, como já tá aqui, ó, pra vir a floração, tá vendo? Tá bem saliente aqui já. Olha aqui pra vocês verem, ó. Olha só que legal. Tem uns cachos lindos, gente, maravilhosos. E aqui pertinho dele, gente, eu tenho o farmério. Não, o farmério é o outro. Esse é o dendiforo. Gente, a família é enorme, até eu me baratinho aqui com o que eu tenho. Apesar que eu não tenho tantos, porque a família é muito, muito grande. Mas os vegetais são muito parecidos, né? Olha só pra vocês verem, o ticiforo e o dendiforo, né? Bem parecido aqui. Esse também, gente, já tá com... Já bem formando. Deixa eu ver se eu encontro aqui pra mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Bem formadinho já, gente, ó, pra vir a floração. Olha aqui. Esse tá mais formado ainda, ó. Hoje tá ruim, gente, pra focar. Esse tá mais formado ainda aqui, ó. Já esses aqui, gente, que eu tô mostrando a vocês, eles não perdem as folhas pra vir a floração. Eles continuam, ó, com todas as suas folhas aí. Esse aqui, sim, gente, que é o farmério, olha. Tá crescendo. Comprei bem pequenininho, gente. Uma coisa bem minúscula. Tanto que eu faço pósinho, olha o tamanho. Mas tá vindo aqui devagar. Ele também tem a floração muito linda. Olha aí, hein? Um outro dendobro, gente, que é muito bonito. O agregado. Olha. Que lindo que é, gente. Até o vegetal, gente, já vale a pena, olha. Imagina florido, né? Olha os bulbos. Ele é muito bonito. Esse agregado aqui. Olha, gente, aqui tá o Pierardi, ó. Só tá com duas folhas ali. E aqui pertinho dele tá o Anosmo. Eu comprei os dois com o Pierardi. E quando abriu, gente, essa surpresa, ó. Um Anosmo e outro Pierardi. Gostei também, olha aí. Então, gente, é como eu falei. Aqui no meu cultivo, não faço estresse hídrico. Nenhum dendobro tá em sol pleno. E sim, uma boa claridade. O solzinho que bater ou da manhã cedinho, ou se não, da tardezinha. Esse aqui, gente, eu não tenho a identificação dele, mas eu acho que é o Nobre. Já tá apontando aqui, gente, olha. Pra vir a floração. Tá vendo? Aí tem os bulbos. Aí aqui, ó. Nesses nós aqui, vem a floração. Olha aí, que legal, né? Tem mais aqui vindo, olha. Ai, gente, que delícia. Eu adoro essa aí. Olha aqui, não tá dando pra focar bem, mas tem mais aqui. Gente, hoje foi difícil pra gravar. Tem muito barulho hoje aqui, das remediações. Essa é a minha forma aqui de cultivo os meus dendobros. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham tirado a dúvida de alguns inscritos. Que também tinha essa dúvida da minha colega, né? Que pensava que tava morrendo por conta das folhas que estavam caindo. Gente, compartilhe, se inscreva se você não for inscrito no canal Recando das Orquídeas. Deixe o seu like, que é muito importante pra mim, tá bom? E até o nosso próximo encontro, gente. Beijos! E até o nosso próximo encontro, gente.